A criação de animais não é nada fácil, e só deve ser feita por pessoas que sabem o que estão fazendo. A reprodução seletiva permite que os humanos escolham certos traços e características dos animais, em vez de outros. Mas isso nem sempre sai de acordo com o planejado, e muitas vezes pode levar a sérios problemas genéticos e de saúde. Esses problemas, como características exageradas, problemas respiratórios ou falha reprodutiva, resultam em algumas criaturas bem estranhas, que provavelmente não iriam existir, se não fosse por intromissão humana. Vamos descobrir mais, dando uma olhada em alguns animais de estimação mais horríveis que já criamos. Número 15 – Jagleão Quando um jaguar macho e uma leua se juntam, eles criam um híbrido chamado jagleão. Bem legal, não é? Mas essa criatura feroz de aparência demoníaca não é um resultado natural do acasalamento de grandes felinos. Jaguares e leões nunca se encontram na selva, porque jaguares vivem nas selvas das Américas, enquanto leões descansam na savana africana. Essa improvável cruza de espécies só acontece em ambientes criados pelo homem, como zoológicos ou santuários de animais, o que significa que são criaturas completamente artificiais. Acho que só de olhar para eles já dá para entender isso, não é? Esses enormes felinos costumam ser adquiridos como animais de estimação para os super ricos, então você pode esperar ver um jagleão saindo de um jato particular no Instagram a qualquer momento. Número 14 – Peixe dourado com olhos de bolha O peixinho dourado é fácil de cuidar e é um dos mais comuns de se ver nos aquários mundo afora, a não ser que a gente esteja falando do peixe dourado com olhos de bolha. Em 1900, os criadores de peixes criaram peixes dourados semelhantes, mas não tão espetaculares como o Celestial Eye. As bolhas são bolsas sob os seus olhos cheias de fluido, e essa mutação não natural torna essa aberração um nadador muito lento. Então eles não conseguem pegar a comida rápido, e outros peixes acabam roubando o seu rango. Por conta dessas bolhas frágeis, os peixes correm o risco de morrer de infecção, e se encontrarem um objeto pontiagudo como um cascalho no fundo do tanque, ou outro peixe agressivo por perto dele. Até mesmo o sistema de filtragem do tanque pode ser fatal, pois uma alta corrente poderosa pode estourar as suas bolhas. Portanto, embora esse peixinho dourado pareça um pequeno alienígena incrível para adicionar ao seu aquário, lembre-se de que um peixe frágil que não consegue nadar muito bem não é o que a natureza queria. Número 13 – Cabras de Damasco Por algum motivo, elas parecem dinossauros feios, mas essa coisa aqui é uma cabra. Os pastores do Oriente Médio criavam cabras damascenas para obter leite, carne e pele, e essas criaturas produziam os melhores leites e queijos. Hoje em dia, as pessoas gostam de manter essas cabras como animais de estimação exóticos, graças à sua aparência bizarra. Embora muitas vezes sejam considerados um dos animais mais feios do mundo, as cabras damascenas alcançam preços altos e são estrelas em concurso de beleza. Isso mesmo, concurso de beleza. E os criadores farão o seu melhor para garantir que as características mais extremas desses animais sejam passadas para seus descendentes, até que se tornem algo que nem o diabo iria querer. A coisa mais estranha sobre essas aberrações é o contraste entre o adulto e o filhotinho. Eles vão de encantadores a demoníacos em alguns poucos anos. É, a adolescência estraga todo mundo. Não tem jeito. Número 12. Cachorros de crista chineses Muitos cães com crista chineses podem ser bonitos, mas alguns deles são um pouco diferentes. Os criadores de cães desenvolveram essa variedade a partir de cães sem pelos, e os criaram para animais de estimação menores e companheiros. Era para eles não ter pelo em lugar nenhum, exceto na cabeça, pés e cauda. No entanto, a falta de pelos não é uma característica totalmente dominante e suas variações podem produzir alguns indivíduos de aparência bem estranha. É uma raça com muitos problemas. Eles ficam com frio por causa da falta de pelos, por isso precisam ser cobertos no inverno. Mas não podem ser cobertos com lã, porque são alérgicos. Além disso, ao contrário de outros cães, eles não precisam ficar de boca aberta para se refrescar, porque têm glândulas sudoríparas, portanto, podem suar. Graças a essas falhas todas, essa raça é uma constante vencedora no concurso de cães mais feios do mundo. Número 11 – Gato Levkoi ucraniano Este gato Levkoi ucraniano parece uma espécie de monstro do inferno. Com seus enormes olhos verdes, orelhas de cachorro e corpo sem pelo e cor cinza, parece que ele nasceu no meio de um desastre. Essa raça de gato surgiu no ano 2000, quando a criadora Helena Biryukova cruzou um Scottish Fold com o Don's Coy. A raça Levkoi ucraniana é tão nova que só foi reconhecida em 2010, e existe só na Ucrânia e na Rússia. Helena escolheu duas mutações felinas distintas, orelhas dobradas e ausência de pelos, para criar este gato. Felizmente, essas coisinhas mais lindas não parecem ter nenhum problema genético de saúde, exceto uma pele sensível. Número 10 – Frango de pescoço pelado As galinhas são animais de estimação leais e afetuosas, e você ganha ovos frescos como bônus. Mesmo que as raças de galinhas possam variar muito na aparência, você sempre tende a saber que está olhando para uma galinha, a menos que você cruze com perulinha, é claro. Ou, se preferir, galinharu. Este é o frango de pescoço pelado da Transilvânia, que tem o corpo de galinha e a cabeça de peru. Não como um experimento científico que deu errado, mas como resultado de uma mutação genética em galinhas romenas. O pescoço pelado foi desenvolvido na Europa em 1800, para estabelecer um frango mais resistente a doenças, mas a sua mutação não serviu muito bem. Menos penas significa que é mais fácil de agarrar ele pelo pescoço, sendo mais provável que acabe virando jantar. Número 9 – Cavalo com cara de desenho animado O que Alexandre o Grande, Genghis Khan, George Washington e Napoleão têm em comum? Todos eles montaram em cavalos árabes. Tribos beduínas do deserto originalmente criaram essas criaturas como cavalos de guerra, Mas tá vendo esse rosto delicado e abatido? Essa é apenas uma das características distintivas dos cavalos árabes, que os diferenciam de outros equinos. Falando em traços distintos, conheça El Rey Magnum, o estranho resultado de uma criação cuidadosa. El Rey é, segundo seus proprietários, a perfeição, o que parece significar a aparência de um cavalo de desenho animado de um filme da Disney. Os veterinários de equinos, por outro lado, descrevem a aparência não natural como horrível. O nariz de El Rey está tão achatado que ele pode ter dificuldades para respirar, especialmente quando está se exercitando. Não é exatamente o que esperaríamos de um cavalo de guerra. Número 8 – Gatos lobisomem que agem igual cachorro Este é o Likoi, e parece um gato com o qual você não gostaria de mexer. A palavra Likoi significa gato-lobo em grego, e você já vai entender o porquê do nome. Os criadores de gatos descobriram uma mutação natural nos gatos domésticos de pelo curto preto, que impedia o crescimento de subpelo logo abaixo. O que dá a esses gatos uma aparência acinzentada e licantrópica. A raça Likoi é muito nova, datando apenas de 2011, quando foi criada por Patch Thomas, Johnny e Brittany Gobble. Os gatos vivem de acordo com sua aparência de lobo, exibindo traços muito semelhantes aos de um cão. Eles farejam coisas, gostam de ir atrás de brinquedos, e mostram uma dedicação canina aos donos. Mas lembre-se, se for pegar um, esse lobisomem é para toda a vida, e não só para o Halloween. Só tem um pequeno problema. Eles são bem raros, e podem custar mais de 2 mil dólares. Número 7 – Pombo de Budapeste Os pombos eram tradicionalmente criados para corridas, exibições ou até mesmo comida. Então, eles foram sujeitos a muitos cruzamentos seletivos para torná-los mais rápidos, distintos e até saborosos. E é isso que nos leva ao Pombo de Budapeste. Os criadores de pombos os criam especialmente para terem esses enormes olhos bizarros. Dois irmãos desenvolveram a raça no início do século XX, para criar aves eficientes para a columbofilia. Eles foram bem-sucedidos, e o pombo de Budapeste pode ficar em voo por até 5 horas. Ninguém sabe por que aqueles olhos enormes ajudariam os pombos a ficar no ar, a menos que estejam cheios de hélio. Os pombos de Budapeste agora passam o tempo participando de competições, e se saem muito bem nelas. Número 6 – Skinny Pig Bonitos, peludos e fáceis de cuidar. Os porquinhos da Índia são ótimos como o primeiro animal de estimação, mas esse que vamos mostrar aqui é um pouco mais difícil de amar logo de início. Este é um Skinny Pig, que parece conseguir ter escapado de Chernobyl. A raça, em sua maior parte, sem pelos, foi criada em 1978, quando os cientistas criaram chinchilas comuns com as outras criadas em laboratório, que carregavam a mutação genética espontânea, que as deixou sem pelo. Os porcos de laboratório totalmente carecas eram usados para experimentos dermatológicos, mas quando eles começaram a procriar com seus primos mais peludos, geraram essa coisinha bizarra com um só tufinho de pelo. Número 5 – Teacup Puppy Animais de estimação populares incluem cães do tamanho Toy, miniaturas que podem ser carregadas por seus donos para todo canto. Mas tem uma tendência ainda mais bizarra de criar cachorros tão pequenos que cabem em uma xícara de chá. Os Teacup Puppies são fofos e estão na moda, e fazem excelentes postagens no Instagram. Mas esses cães podem desenvolver todos os tipos de problemas de saúde, e não apenas porque são tão pequenos que você pode esmagar eles sem querer. Mas, por causa de seu tamanho, seu esqueleto é muito fino, e isso significa que se ele pular igual a um filhote normal, pode acabar quebrando os ossos ou ficando com fortes dores. Os centros de resgate estão até vendo novas compilações. Uma chihuahua chamada Pip nasceu com metade do cérebro faltando. É um preço alto a se pagar por um acessório de moda. Vocês não acham? Número 4 – Vaca Ancoli Watusi Conheça a vaca Ancoli Watusi, o gado de reis e rainhas. Possui alguns dos maiores chifres do mundo, medindo até 2,5 metros de comprimento. É também uma das raças de gado mais pesadas, entre 400 e 700 quilos. Os pastores no leste da África criavam seletivamente vacas fêmeas com chifres grandes para que pudessem defender melhor os seus filhotes contra possíveis ataques de leões e chacais. Estranhamente, embora esses chifres pareçam incrivelmente pesados, essa vaca é muito ágil e pode correr e pular com muita rapidez. Lembre-se de que vacas são mais perigosas do que você pensa e matam mais de 20 pessoas por ano. Número 3 – Canário Giberitalicus Canários são animais de estimação populares entre os pássaros. E quando digo canário, você provavelmente pensa em um lindo passarinho amarelo, pousando em um pequeno balanço dentro de uma gaiola. Certo? Errado! Este é o Giberitalicus, e por algum motivo, é assim que ele foi criado. Sua postura distinta assume a forma de um número 7, que é exatamente o que os seus donos desejam ver. No entanto, devido à endogamia intensiva que assola essa ave, elas geralmente têm expectativa de vida bem curta, fertilidade mais baixa, e se conseguirem se reproduzir, têm uma chance muito baixa de conseguir sobreviver. Número 2 – Peixe Flowerhorn Na década de 1990, os entusiastas de peixes tinham uma admiração especial por animais com corcovas na cabeça. Criadores na Malásia cruzaram o Diabo Vermelho e os Ciclídeos Trímacos da América Central com os Ciclídeos Papagaio de Sangue Híbrido de Taiwan para criar o Ciclídeo Flowerhorn. Essa é uma raça completamente artificial que parece uma forma de vida inteligente de outra dimensão. Tem espaço para um cérebro extra ali? Será que ele está conspirando contra nós? O Flowerhorn Chichlid é tão agressivo que muitas vezes morde a mão de seu dono durante a alimentação. E para piorar ainda mais a sensação horripilante que ele traz, o seu rango favorito são uma espécie de vermes. Número 1 – Cão-lobo Quando você cruza um cão doméstico com um lobo, obtém um híbrido chamado Wolf Dog, ou Cão-lobo. Embora isso raramente aconteça naturalmente, geneticamente, existe uma diferença de apenas 0,2% no DNA entre um cachorro e um lobo cinzenta. Os Wolf Dogs se tornaram um negócio lucrativo para criadores, especialmente para fãs de Game of Thrones, que querem ter o seu próprio lobo gigante. Mas um Wolf Dog é muito mais um lobo do que cachorro. Depois de crescer, ele se torna mais selvagem e mais parecido com um lobo, e logo seu dono descobre que está compartilhando sua casa com um animal selvagem. Apesar de saber que literalmente compraram um animal de estimação que é meio lobo, a verdadeira natureza do animal ainda pega as pessoas de surpresa. Portanto, não vá comprar cães-lobos, ou você pode acabar pagando caro. E não estou falando de dinheiro. E você? Conhece algum outro animal híbrido horrível ou experimentos de reprodução seletiva assustadores? E qual você achou mais horrível? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!